Meu adorado Espírito Santo, meu grande Mestre, Senhor e Orientador. Nos últimos tempos, eu estou com muitos pensamentos maus, pessimistas e negativos. Eu não quero mais viver assim, com a minha mente e com o meu coração, sempre tomado por emoções, pensamentos e sentimentos ruins. Eu não quero mais, meu Pai amado, ver que os meus pensamentos, constantemente, estão sendo atacados, e dominados, por coisas ruins, e por lembranças, manifestações, e entidades negativas, que atrapalham muito, a minha vida, o meu pensar, o meu coração, o meu agir, o meu sentir, e todas as minhas emoções, estado de espírito, sentimentos, e atitudes. Por favor, vinde agora, meu Espírito Santo, ajudador, envolver, e tomar conta do meu coração, da minha mente, e de todos, os meus pensamentos. Por favor, com seu grande poder, e fogo tremendamente libertador, vinde agora, Divino Espírito Santo do Deus Altíssimo, me ajudar, e mudar, toda a minha vida, e história. Por favor, vinde agora, com a sua Divina Luz, Santo Espírito do Criador, iluminar, toda minha vida, e queimar completamente, todas as lembranças, e acontecimentos ruins, do presente, ou do passado, os traumas, os medos, as preocupações, as obras e palavras de maldição, os sentimentos ruins, os trabalhos malignos, as orações contrárias, e tudo aquilo que estava contaminando, e colocando no meu coração, vida, e espírito, qualquer tipo de emoção, sentimento, ou pensamento ruim, maligno, derrotado, pessimista, ou negativo. Meu querido Espírito Santo do Pai Eterno, com toda fé e confiança, é o que eu te peço, e desde já, agradeço com todo o meu coração, pelo Senhor me proteger, guiar, orientar, e dominar com grande força e poder, toda a minha mente, os meus pensamentos, o meu coração, os meus sentimentos e emoções, as minhas atitudes, e toda, a minha existência. Louvado e adorado seja hoje, e sempre, o maravilhoso Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, que ilumina toda a nossa vida, e expulsa para sempre da nossa mente, coração, e pensamentos, os inimigos carnais e espirituais, as obras malignas, e todo tipo de espírito mal, coisa ruim, depressiva, e negativa. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém, amém, e graças a Deus. Amém. Amém. Amém.